E aí, gente! Chegamos! Então, mais um Tricotando ao Vivo e eu confesso mais uma vez que eu adoraria mostrar pra vocês o papo dos últimos cinco minutos. Exatamente. Os bastidores estão rendendo bastante. Eu posso contar ou não? Não, não. Ah, faltam as pérolas. Tem coisas que precisam ficar em off, realmente. Agora, falando no mundo da celebridade, é um meio aí que não para de acontecer as coisas. E a Luísa Marilac... Obrigado. Estou te vendo ali no retorno. Obrigado. Você também, maravilhosa, toda de jeans. Agora é o seguinte, Luísa Marilac deu uma declaração aí. Dizendo que não gostou muito de um encontro com a apresentadora Eliana. Ixi! A Eliana não teria dado a tensão que ela gostaria de ter. E a gente vai contar todos os detalhes. Dessa... 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 É, segundo ela, ela teria sido... Nossa Senhora! Não teria sido bem tratada pela apresentadora Eliana. E ela acabou revelando isso em seu livro. E a gente vai dar todos os detalhes desse caso aqui. O mundo das celebridades realmente hoje está pegando fogo e de um jeito que não é tão incrível assim de se pensar. O ator Caio Blá, que está no ar na novela O Sétimo Guardião, está sendo acusado de assédio. A gente vai explicar essa história com todos os detalhes, mas sim, o Caio Blá, aquele que a gente conhece, esse aí, ó, está o rosto dele na tela. É, mas tem que averiguar primeiro, né? Porque é uma denúncia anônima, né? Não sei ainda. É, uma denúncia... Parece que é, vamos ver, mas parece que tem que analisar. Primeiro que as pessoas hoje fazem as denúncias anônimas. Depois averiguam. É, aí... Vamos saber tudo, então. A gente vai levantar todas as informações dessa história. Tudo sobre a história do Caio Blá, tudo sobre a Eliana e a Luísa Marilá, que mais uma série de notícias que a gente separamos. O trem está bombando hoje. Vamos falar de Cânia, analisar os looks mais bonitos. Teve gente que causou nessa pregação, hein? Eu estou até agora sem entender aqui, sabia? Eu adorei os modelitos, gente. Inclusive esse que você ficou meio passado do filme, né? Eu quero muito entender o porquê, o que foi, o que eu queria dizer com aquilo. No mais, está na hora da gente chamar aquele nosso intervalo em base. É aquele momento que você não pode piscar, por quê? Porque a gente já volta. Hello. Estamos de volta ao vivo, nós três. E voltamos aí com um assunto muito sério, que envolve o ator Caio Blá, né, Lígia? Olha, a história do Caio Blá com a sede, confesso para vocês, que é uma notícia que nos surpreendeu aqui completamente no programa. É, não é o perfil dele, ele é um ator tranquilo, com uma história super bonita na televisão, além de um excelente ator. O que ele sempre nos vendeu, não é nem vendeu, né? Um bom menino, né? Um ótimo cara, um cara que casou com só mulheres fortes com quem ele se relaciona. Ele foi casado com a... Com a Maria Ribeiro. Com a Maria Ribeiro. Que é um crânio, uma pessoa sensível, legal, defensora de tudo que existe de bacana, de minorias, ele... Pô, é um cara de sensibilidade extrema, um excelente ator e um cara que sempre mostrou uma conduta inabalável. Uma carreira linda. De quem a gente nunca esperava ouvir uma fofoca de uma coisa tão grave. E aí começou esse papo de assédio, tudo começou, diz, eu vou querer que você me ajude em tudo. Mas na primeira parte que eu entendi, veio-se de que o Caio, o Caio Blá, fez uma festa na casa dele pra comemorar ali a novela, uma confraternização com o time dele e nisso faltaram várias pessoas. E diz que essas faltas de outros atores, que são os colegas de trabalho dele, foram devido a esse bate-papo. Em televisão, em rádio, a gente fala, tem um termo que se diz que é a Rádio Corredor, né? Aí que diz que nessa fofoca da Rádio Corredor, o que rolava era que as pessoas faltaram por causa disso aí. Da fofoca de que o Caio teria assediado colegas de trabalho. Exatamente isso. E aí foi o seguinte, a informação teria surgido através da assessoria de imprensa de uma atriz, que seria uma das atrizes supostamente assediadas pelo Caio. Essa informação teria sido confirmada ao jornalista Léo Dias. Enfim, aí entraram em contato com a Rede Globo. A Rede Globo se pronunciou a respeito do assunto. E há quem diga que existiriam aí mais cinco outras atrizes. Acho que a assessoria dessa atriz teria dito isso também, que existem mais outras cinco atrizes que fazem a mesma acusação. Como que a Globo se pronunciou? O que eles disseram? Na verdade, a gente separou aqui. E o departamento que está fazendo essa investigação é o mesmo departamento que fez o do José Maier, acho que em 2017, se não me engano. O que eles têm lá, eles têm só para isso. Mas assim, a Rede Globo se pronunciou dizendo que, pelo que eu entendi, existe sim a acusação porque eles estão investigando. Então foi feito, eles não negam que existe essa acusação. Em nota, a Central Globo de Comunicação informou. Todo relato de desrespeito na Globo é apurado criteriosamente. Assim que tomamos conhecimento dele, como é o caso agora, a ouvidoria da empresa já foi acionada. Então, ou seja, dá para entender que eles realmente receberam ali uma queixa, uma denúncia e estão apurando esse caso. E é engraçado a gente pensar o seguinte, tem que meter sempre, de qualquer maneira, nós vamos concluir esse caso, a parte que eu vou falar agora não diz respeito ao Caio Blá, diz respeito a qualquer situação que deva ser investigada. Ou seja, bateu na porta, começou a chegar um monte de reclamação, eles vão abrir o bué e vai ter que investigar. Tem que investigar, gente. Tem que investigar. Agora, o que eu fiquei muito surpresa, Franklin, é que é uma denúncia anônima. Eu, assim, não sei direito da história, não estou defendendo o Caio Blá nada, mas ele deu uma entrevista, porque ele está muito revoltado, né? Disseram que uma dessas pessoas era a Bruna Les Maier, que é a par dele, mas não faz nem sentido essa conta. Então, essa informação teria saído ali por conta do portal R7, né? O R7 é que teria dado essa informação, que a Bruna Les Maier seria aí uma dessas atrizes. E aí, quando você fala que é uma denúncia anônima, realmente, ninguém veio a público ainda dizer, olha, fui assediada. E aí, diante dessas acusações, o Caio se defende exatamente dessa maneira, dizendo que a denúncia é anônima e que ele espera que a pessoa venha falar com ele. Lê a frase dele, que eu gostei de como ele se expressou, foi muito bom. Eu também. Ó, Caio enviou um comunicado sobre as acusações. Terminamos a novela num clima ótimo e fui surpreendido hoje com uma notícia mentirosa e anônima a meu respeito, que me deixou indignado. Se algum colega ficou ofendido com qualquer atitude minha, que se identifique e me procure, para que eu tenha, ao menos, a chance de me retratar. O assédio é uma atitude covarde, assim como uma denúncia sem provas e sem autor. Nossa, assina embaixo. Só que eu pensei... Mas ele tá certo, gente. Claro. Ele tá certíssimo. O Bruna Lismaier. A Bruna é casada com outra mulher. Ela é uma ativista. É. Ela é uma mulher que publica, ela é ativista, não é? Eu sou... Tipo que a Bruna é uma pessoa gay e tal. Ela é ativista mesmo. Ela é ativista. Defensora dos direitos, não só das lésbicas, como de várias minorias. Ela é uma menina super legal. Não consigo imaginar ela fazendo uma denúncia anônima como uma ativista. Ela é a pessoa que meteria a cara. Definitivamente, eu não acho que ela seria uma pessoa que faria isso. Exato. Porque ela já levantou várias bandeiras. Era uma pessoa que não teria problema de fazer isso. Ela realmente defende aquilo que ela acredita. Eu acho que... Porque ela não iria esperar a novela terminar. Também acho. Eu fui assediada. Vou esperar a novela terminar? Isso. Então, eu acho que não deve ser ela. Mas a pessoa que fez essa denúncia também... Desculpa, ela tá sendo covarde, né? Ela tá... Fez uma denúncia... Sacana. Tá colocando ele... Não sei se é verdade ou não. Se for, ele tem que ser realmente julgado e punido por isso. Mas tá colocando a carreira dele em jogo. Tá colocando a vida dele. E não... Vem aqui. Sou eu que estou fazendo isso. Tem que ter o direito da pessoa se defender. Sem dúvida nenhuma. Eu acho covarde. Esse negócio de denúncia anônima é covardia, gente. E é uma coisa realmente muito grave. E aí, se a gente começar a analisar o que aconteceu com o José Maier, a gente viu aí que houve, inclusive, como consequência disso tudo, o desligamento dele da Rede Globo. Então, é algo muito sério que tem que ser, sim, investigado. E eu acredito que, mais pra frente, isso só está surgindo agora, coincidentemente ou não, com o fim da novela. A novela acaba amanhã. Então, assim, eu acredito que, daqui a pouco, essas pessoas vão ter que aparecer. Mas a diferença do José Maier pra esta é que a pessoa, ela foi a público, né? Ela... Eu não lembro o nome dela agora. Ela trabalhava com ele, né? Já há muito tempo. Já vinha de muito tempo esse ansédio. Depois foi aparecendo outras. Ela se identificou. Sou eu. Ele estava fazendo isso comigo. E depois ele veio a público e se desculpou, né? Sim. Então, ele... Quer dizer, a denúncia foi feita. Eu sou eu que estou fazendo. Agora, do Caio, a gente não sabe quem é. Eu penso, assim, pensando aqui agora, que uma pessoa que passa por uma situação delicada, que trabalha no meio artístico e dentro de uma emissora grande, como a TV Globo, pode ser, suponhamos, que essa pessoa possa até ter falado o nome lá, mas não quisesse que isso chegasse a público de uma certa maneira, pra não ser envolvida ou estar sendo debatida. E você está colocando o outro, né? Você está colocando o outro. Não, estou falando literalmente. Se fosse para eu dar o meu palpite do que aconteceu, eu falaria que... Eu acho que não. Eu não consigo imaginar. Por isso que tem que averiguar. Estranho. Para mim, se me perguntasse, show do milhão aqui, a pergunta decisiva, você acha que esse cara fez uma coisa errada? Eu falava de jeito nenhum. Eu também acho. Acho que as coisas, a nossa carreira, o nosso histórico tem que nos preceder às vezes, sabe assim? Até que prove o contrário, o cara, que eu saiba, ele é um santo. Além de excelente ator, não um santo, vocês entenderam? Não é nem um histórico. Um cara muito legal. Alguém que sempre se preservou. É, discreto. Sim, mas as pessoas também mudam. Às vezes tem um histórico perfeito e dá uma deslizada. Acho que não é o caso, não. Eu acho que o feio mesmo dessa história é a pessoa não se escuta. Sou eu que estou fazendo a denúncia. Vai ter que aparecer. Mas uma coisa eu acho que é inevitável. A partir do momento que isso for apurado, se for constatado realmente que houve ali o assédio, as pessoas envolvidas nesse processo, porque vai ser instaurado um processo, esses nomes vão aparecer. Vão vir à tona, né? Hora ou outra eles vão aparecer. Então acho que nesse momento é realmente uma precaução da Rede Globo em proteger o próprio Caio e as pessoas envolvidas. Mas aí sabe o que acontece, Franklin? Por exemplo, o Caio, ele está sendo hoje, gente, está em todas as TVs falando dele. Ele está sendo, daqui a pouco as mulheres vão começar a xingar ele na rua, sabe? Ele vai sofrer um monte de xingamentos, preconceito. É melhor saber do que aconteceu. Tipo, ele está também no olho do furacão. Tá. É difícil também. Sem dúvida. A pessoa... E não conseguir se defender é porque não sabe de onde está vindo o ataque. Então assim, a gente não está botando a mão na cabeça dele. Mas essa pessoa que fez a denúncia, ela tem que ter coragem de falar, olha, ele fez isso comigo, sou eu. É porque se a pessoa coloca o nome do outro na frente do vídeo, vai ter que ter coragem. Claro. Senão não aparecer nenhum. Você vai destruir a vida da pessoa, a carreira da pessoa. Atores da Globo passam por situação constrangedora. Parece que em Sétimo Guardião rola um assédio. Quando fala o cara fez, mas fez com quem? É. Como? E como foi feito? Como foi feito? Para ver se realmente foi assédio. Vamos continuar apurando isso aí e ver se aparece alguma coisa nova sobre o Caio. Até lá, Caio. E continuando com o Caio. Até lá, Caio, a gente está com ele. E continuando a falar de Sétimo Guardião, a Marina Rui Barbosa estava posando com dublê. Linda, hein? Que cenas foram essas difíceis? Que teve até cena de fogo? Exatamente. Está chegando aí na reta final, o Sétimo Guardião. E depois de tudo que rolou nessa novela, acho que agora, no final, vai ter muita adrenalina. E a personagem Luz, que é da Marina Rui Barbosa, teve que encarnar aí uma espécie de Jack Chan. Bom, eu assisto muito mal dela. Na verdade, não encarnar, né? Mas ela teria que fazer. E por conta disso foi... Jack Chan é um lutador. Exatamente, super conhecido pelos filmes de ação. Então, por conta disso, chamaram uma dublê. Você adorou, né, Jack Chan? Adorei, achei o máximo. Cara dele. Não, falou que tem um boneco, gente. Tem de luta, esses trem. Vai o delírio. A cara dele. Ação, aventura. Eu, se fosse a Marina, na verdade, teria me julgado nas cenas. Mas não pode, você se machuca pra fazer as outras. É. Esse é o negócio. É? Claro. Mas machuca o rostinho aí, Honey. Eu que não quero ser dublê. É a magia que está no ar, quando a gente vê aquela cena bonitona. Tudo acontecendo. Quem que seria a sua dublê, hein? Ai, boa pergunta. Quem seria a minha dublê, hein? Quem que seria? Amélia Alexandre. Ou quem seria você? Quem que você acha que faria o seu papel? Amélia Alexandre. Já me falaram que eu conheço com ela. Ai, boa pergunta. Boa ideia, né? Quem? Vou fazer o filme da Val. Tô querendo fazer um filme meu mesmo. Ô, gente. Igual eu, só eu, gente. Qual que eu passo, gente? Você, Lídia. Pronto? Eu vou fazer o filme da Val. Você vai ser a dublê dela. Pronto. Vamos pensar. Alguém da RedeTV aqui, será? Tem uma pessoa alta, assim, pra fazer meu filme? Será? Loira não tem, né? Só tem morena, né? Tá difícil. Não, mas a questão da cor do cabelo, isso é fácil de resolver. É pinta, põe peru. Não, a Roberta Felipe, que fez a dublê da Marina Rui Barbosa, ela usou uma peruca ruiva. É tão bonita. Ela usou uma peruca ruiva pra ficar bem parecida ali com a personagem em luz. E não acaba aí, né? Os bastidores ali da novela estão a mil, né? A produção, pelo jeito, tá correndo ali pra fazer um final digno. Eu acho que temos um trechinho separado do Dan Stuba, que faz o prefeito. É esse que eu quero ver. O Dan Stuba fazendo uma cena de ação na novela inteira. Ele era o maior medroso que só queria fazer, tirar proveito de alguma coisa e não era corajoso. Nossa, você é noveleira? Eu, amor, o negócio da televisão, eu vejo até aquele leilão de joia. Não tem como. Eu não assisto muito novela, não. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. O que é o segredo? O segredo. Dinheiro, meu dinheiro. Arrubaram o meu dinheiro! Arrubaram o meu dinheiro! Corta. Dan, dá pra ir a última? Desculpa. A gente te pediu, por favor. Dan, você consegue parar? A gente tem como puxar o Dan um pouquinho mais pra frente, perto da canha? Gente, levei um susto aqui. Que grito, hein? Parecia a série da Netflix, do Mecanismo, né? Roubai meu dinheiro! Bem feito mesmo que roubai seu ladrão. É corrupto, né? Tem que roubar mesmo. Ladrão que rouba ladrão. Tem coisa de perdão. Mentira, não tem não. Mas ali até que o Dan Stubach fez bem esse papel. Aliás, ele deve ter tido inspiração de sobra, né? No Brasil! Nossa! O prefeito roubando. Cada semana é um. A gente torce então, pra que até o final da novela não tenha mais nenhum babado, já que essa novela desde o início foi uma gata atrás da outra. Lá no meu prédio tem cobertura que tá lá, eu vou invadir, viu? Saiu todo mundo, tá tudo preso, tudo gente bilionária. Jura? Jura, o ministro da Guiné. A cobertura tá lá, tô quase invadindo aquela cobertura pra fazer umas festas. Não é? Mas vamos faturar, vamos viajar. Vamos viajar. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho da Fátima Bernardes, de uma gaffe que ela cometeu. Nós nem achamos que foi gaffe, não, aliás. Gaffe é o título da matéria, como seria. Tadinha. Mas é, o encontro teve um desencontro, mas isso a gente vai contar daqui a pouco que o Lourão tem recado. Com certeza. E eu me atrevo a dizer agora que quem vai entrar aqui no ar com a gente é uma pessoa que se arriscou, muito mais até do que na própria profissão, onde foi um orgulho nacional, é uma pessoa que se arriscou pelos outros, porque foi contada a própria individualidade pra ajudar um monte de gente, pra desmistificar isso no meio do esporte. Eu tô falando do Diego Hipólito, que tá com o Bruno Chateaubriand, que vai entrar aqui no Tricotando ao Vivo, falando sobre toda repercussão por ele ter levantado uma bandeira, além de ser um campeão nacional que nos representa. É uma pessoa que tá ajudando o esporte a focar no que é importante. Que é ser bom e talentoso que você faz. Fala aí, Diego, Bruno. Tem coragem. Oi, gente. Oi, Lígia. Oi, Franklin. Oi, você que assiste o Tricotando. A gente tá ao vivo na casa do Diego Hipólito. Ele tá com uma agenda muito acelerada nos últimos dias, em função dessas últimas entrevistas que ele concedeu, e aí a vida dele praticamente mudou. Mudou pra bem, não foi, Diego? Ah, foi muito bom. Pra quem não sabe, o Bruno, além de meu amigo de décadas, é meu empresário, uma pessoa que sempre me influenciou nas minhas opiniões, sempre me apoiou no que eu fosse fazer ou não, porque o que eu acho que as pessoas têm um preconceito muito implantado de várias maneiras. O gay quer que o gay fale, o hétero quer que não fale. E eu acho que o importante, na realidade, é a gente respeitar o momento de cada pessoa, e se a pessoa não tem o momento pra falar, não quer falar, a gente também respeitar. Mas o mais importante é que isso me deu uma liberdade muito grande. Eu já passei por momentos muito delicados relacionados à depressão, por muitas questões relacionadas à sexualidade. Tomei remédios durante um período de 2014, foi um período muito grave, que tive coisas muito mais graves do que isso, que, como o Bruno sabe, foi uma situação que eu precisei tomar remédios graves, porque eu tinha indícios depressivos muito grandes. Já tentei me matar, que é uma coisa muito mais grave do que qualquer coisa que seja exposta. Gente, até eu vou paralisar aqui o Diego agora nesse momento, porque isso é uma coisa que ele nunca tinha falado pra ninguém. Eu, enfim, conheço a história do Diego, a gente que conhece o Diego há muito tempo, e eu sempre respeitei o tempo dele. Ontem, inclusive, no programa eu falei, atleta não é artista. Atleta é preparado pra ganhar medalhas, pra lutar pelo país, e não pra expor a vida. Ele expõe a vida aí no momento que ele se sente à vontade. Então, eu sempre falei pro Diego, Diego, tudo no seu tempo. E ele, hoje em dia, ele se sente à vontade de falar determinadas coisas, até como ele falou isso, que ele nunca falou em lugar nenhum. Até, pra mim, me surpreende ele estar comentando isso com a gente agora, né? Falar que já tentou. O Bruno já até sabia disso, mas algo que eu nunca tinha comentado publicamente, porque o que, na realidade, eu acho importante, todas essas notícias que saem, que pode ser algumas pessoas não entendem, outras entendem. O importante, pra mim, não são as pessoas que não entendem, porque apontar o dedo pra gente, muita gente aponta, mas se colocar no lugar do próximo, tentar ajudar. E depressão é algo muito grave, gente. Eu acho que... E tem cura, sim. Muitas pessoas acham que, a partir do momento que tem depressão, você tem que procurar um bom profissional. Eu procurei um psiquiatra. Durante um período de 2014, foi um período que eu cheguei até a ser internado, lá em São Paulo, durante... Eu não sei quanto tempo que eu fiquei internado na clínica psiquiátrica por conta dessas situações. Então, tem coisas que são muito mais importantes, que é a questão de ter satisfação daquilo que você é, ser feliz independente da opinião do próximo. A gente tem que propagar o bem. Eu acho que tudo que eu fiz na minha carreira e na minha vida sempre foi querer fazer o bem às pessoas. Mas será que a gente tem que se preocupar também se a gente está fazendo o bem para a gente? Eu acho que a questão de... Minha vida inteira ter me achado tão feio. Eu me achava feio, 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 feio. Tinha muito problema com isso. Eu achava que... Isso foi até num período, essa questão do que aconteceu da minha depressão. Foi porque eu achava muito feio para uma pessoa, num relacionamento. E quando terminou, eu falava assim, gente, como é que eu vou fazer? Eu nunca vim encontrar uma pessoa assim. E hoje em dia é que eu vejo que é totalmente diferente. Não é dessa maneira. Beleza tem prazo de validade. A gente vem ao mundo sem trazer nada. E a gente sai do mundo sem levar nada. Eu sou uma pessoa bastante religiosa. Fiz algumas tatuagens em homenagem aqui no meu braço a Jesus. Depois, quem quiser procurar no Instagram, vê. Em homenagem a Jesus. Tenho uma cruz no pescoço. Tenho escrito plano de Deus no meu oblíquo. E se você começou a fazer tatuagem, tem pouquíssimo tempo. Porque você não tinha tatuagem nenhuma, não tem nenhum ano. Não, porque quem conhece Dona Geni? A mãe do Diego. Minha mãe, minha mãe, ela não gostava muito de tatuagem. Mas quando ela viu o que eu fiz relacionado à religião, depois que você fez tatuagem, minha mãe idolatra o Bruno, tá? Minha mãe é assim, tipo, Deus no céu e Bruno na terra. Oh, meu Deus. Beijo, Dona Geni. Ela tá assistindo a gente aqui embaixo. Aqui embaixo, aqui em casa. E o que eu tenho de recado pra falar pras pessoas é que eu acho que orientação sexual é um ponto tão pequeno perto de uma vida toda. A gente tem que ser feliz. É motivar as pessoas a fazerem o bem, sabe? Tipo, independente de orientação, o que vale na vida é caráter. São pessoas que incentivam as outras ao bem. O Bruno sabe que um grande medo que eu tinha era sempre de perder patrocínio. E tô aí, graças a Deus, com a caixa durante mais de uma década, que eu só tenho a agradecer, que apoia a Confederação Brasileira de Ginástica. São poucos lugares que dão espaço pra gente falar de quem incentiva o esporte. A gente vive um momento muito diferente. Os abusos sexuais aconteceram na ginástica? Aconteceram no passado. Acontecem na atualidade? Não acontecem. Mas a gente tem que ajudar as outras pessoas falando com o poder da palavra pra que não volte a acontecer. E eu não posso me eliminar não falando Ah, Diego, não fala que pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Eu sou uma pessoa com erros, acertos. E a minha história de vida, que tá sendo colocada na minha biografia, que tá sendo feita pela grande Fernanda, que eu adoro, e pela Saraiva. Não sei exatamente qual vai ser a data que vai ser lançada. Também tem a questão do filme que tá sendo... A gente tá estudando com quem que vai ser feito o filme. Mas eu acho que tudo isso tem que servir de exemplo pras pessoas. É que nada pode ser a qualquer custo. Porque o campeão que mais vale não é o brasão da minha medalha olímpica. É ser campeão pra vida. O meu sonho quando eu era um vendedor ambulante, quando eu trabalhava como vendedor ambulante Copacabana, que era de ajudar a minha família, era simplesmente de ter um ganha-pão. O que que hoje em dia eu penso? O que que é o dinheiro? Ele é muito importante pra gente. A gente precisa do patrocinador. É óbvio que precisa. Se não fosse a caixa, a ginástica não teria os resultados que tem. Mas a vida, na realidade, ela tem um princípio muito maior. Então, a gente tem que ter o serviço moral de ser um melhor cidadão, tratar as pessoas com verdade. Eu vejo que a minha própria terapeuta, Alina, me ajudou demais a amadurecer. Quem foram as pessoas que eu liguei depois de quedas olímpicas? Sempre foi o Bruno. As pessoas não sabem, mas a pessoa que eu liguei depois que eu caí em Pequim, a primeira pessoa que eu falei, até me arrepia, foi o Bruno. Quando eu caí em Londres de cara, foi o Bruno. E o Bruno sempre me falava isso. Diego, fica de cabeça erguida. E me levantava... E quem tava me assistindo nas Olimpíadas, na minha frente, pra quem não sabe, era o Bruno. Então, eu vejo que era uma pessoa que não me valorizava só como resultado de medalha de brasão. Me via como pessoa. O Bruno sempre foi meu melhor amigo, meu empresário. Fui padrinho de casamento dele com o Diogo. Fiquei muito honrado pelo convite, porque as pessoas têm que parar de ter rótulos. E o preconceito é implantado a partir do momento que uma pessoa fala... Um amigo meu fala assim, ah, você é gay, mas você é diferente, que você não anda de mão dada, que você não faz isso, que você não faz aquilo. Qual que é o problema de andar de mão dada? Qual que é tal esses problemas que as pessoas têm? Eu acho que o veredito final, só quem pode dar na minha vida é Deus. Só que eu tenho minhas crenças, o Bruno sabe como eu sou. Eu vou ao culto, não vou deixar de oculto simplesmente pela minha orientação sexual. Mas o que eu tenho a dizer, passar pelas pessoas, que o que vale é a vida. Então, a partir do momento que eu já tive uma situação de tentar até me matar dos problemas que eu tinha comigo, da minha cabeça, o que mais vale é viver e ser feliz. Agora, Diego, sabe uma coisa que eu queria te perguntar? Valeu a pena, porque a tua depressão... Você teve a sua depressão em função da sua queda em Londres, que ali você ficou de cabeça para baixo, literalmente, quando você caiu de cara. Você já tinha tido um trauma, que tinha sido a queda em Pequim. E aí você teve essa depressão que culminou nesse momento delicado da sua vida, como você acabou de revelar para a gente, que você praticamente tentou se matar. Então, você acha que valeu a pena, no final, você ver que o extrato da sua vida, tudo que você passou... Assim, teve a medalha olímpica, 69 medalhas em Copas do Mundo, 5 medalhas mundiais. Se você fizesse assim agora, um breve apanhado da sua vida, você diria, valeu a pena isso tudo para quem eu sou hoje, para o que eu estou falando, para o que eu estou fazendo? Ah, eu acho que tudo valeu a pena, porque por mais que... Eu acho que o que eu mudaria só na realidade é o preconceito que eu tive comigo, porque eu acho que como o esporte acaba, de certa forma, sem querer oprimir as pessoas, você tem um sonho de ser medalhista olímpico, e o que era a minha salvação? Eu me achava muito feio por bullying, que eu acho que a gente lida com uma brincadeira muitas vezes, as pessoas, mas eu tive traumas que eu me achava super feio, porque me chamavam de Frankenstein quando eu era pequeno. Bruno, Bruno, você me ouve? E isso ficou na minha cabeça durante muitos anos. Aí depois, quando eu tive um relacionamento, eu achava a pessoa bonita demais para mim. Você imagina, você vai lincando, o que era a minha vida? Minha vida só era a ginástica. E eu vejo hoje em dia o Diego campeão mundial, olímpico, isso é muito importante, mas o que mais vale atualmente é que a minha história passe para as pessoas, para elas verem que eu não sou diferente de absolutamente ninguém e conseguir vencer com muita determinação, que nada vale acima, na realidade, das nossas felicidades pessoais. A gente tem que sempre pensar na pessoa acima de tudo. A gente não pode ser, na realidade, uma máquina. O esporte não pode ser descartável. A gente tem que ter os valores. O céu tem espaço para todo mundo brilhar. Se a gente não pensar no ser humano, já está dizendo a palavra humano, a gente não está vendo o esporte como profissão. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A gente tem uma grande confederação brasileira de ginástica, que é a ginástica, uma das melhores do Brasil, do Comitê Olímpico Brasileiro. Eu só tenho a agradecer a confederação atual, principalmente, por estar sempre apoiando, por ter um patrocínio, por incentivar o esporte. O Bruno é um grande formador de opinião no esporte, mas o esporte, muitas vezes, não caminha em conjunto. Porque eu vejo que quando eu tento unir as pessoas, as pessoas são tão solitárias e chegam num momento de tão pedestal que elas não querem ajudar o próximo. O que eu fui mais julgado na minha vida? Porque eu sempre coloquei um bolo dividido por uma fatia de sempre ir com várias pessoas. A minha família, o Bruno, conhece muito bem, isso é contado muito na minha biografia. A gente sempre ajudou todo mundo, independente da recompensa. Porque é o que eu falo sempre, a gente vai depois sair do mundo sem levar nada. E o que a gente tem que fazer agora? Todo mundo se unir para que o esporte, ele não morra. O que não é morrer? A gente tem que agradecer um único patrocinador que está com a gente. Teria que ter mais patrocinadores, teria que ter mais incentivo. Eu tenho feito um projeto agora da Sigo Esporte, tentando mudar essa visão do esporte brasileiro. Porque a gente não dependa só também do governo. A gente precisa entender também que o esporte não é só lazer. Mas a minha vida foi feita só do esporte. O que seria do Diego se eu não tivesse sido um multicampeão? Eu não sei se eu não tivesse tido uma medalha olímpica, se eu teria me sentido tão bem sucedido depois. Porque eu me sentia tão cobrado, porque a ginástica era a minha única solução. Depois que eu fui medalhista olímpico, todo mundo estava junto com o Diego. Mas quando eu caí, não estava todo mundo junto. E o Bruno sabe muito bem. Porque eu fui muito criticado, não pela grande massa, mas eu digo por comissão técnica, por pessoas que eram para apoiar, pessoas que têm que ser mais preparadas muitas vezes, que eu acho que está agora com um time muito melhor. Nossa, super idolatro o Cris. Gosto muito do Henrique, que trabalha na confederação. Ele está citando os nomes aí da comissão técnica. Agora, Lígia, você estava querendo falar alguma coisa, eu ouvi aqui no retorno que você está querendo falar alguma coisa e fazer uma pergunta para o Diego. E aí ele estava falando e eu não estava cortando. Mas você pode passar aqui a pergunta que eu faço para ele. A Lígia Mendes, apresentadora do programa, que está lá na bancada, está querendo fazer uma pergunta para você, Diego. Vamos lá. Ó, primeiro, muito obrigada. Está uma delícia esse link ao vivo com esse campeão nacional que nos representa. Bruno, só você que é o cara mesmo para estar trazendo essa qualidade carioca para cá. O Diego, primeiro a gente quer falar o que a gente tinha comentado ontem até quando vimos a harmonização facial dele, que ele é um gato. Aliás, ele sempre foi. Ficou mais bonito. Tudo bem que, mesmo ele tendo, se ele tiver em algum momento duvidado disso, que ele saiba que isso é a grande opinião de todo mundo. Não só a nossa. Depois, quando ele teve essa manifestação de falar sobre com quem ele se relaciona, se é com homem ou se é mulher, a orientação sexual dele, eu imagino que isso deve ter sido um momento de muito relaxamento para os outros colegas. Ele abriu uma porta ali na ginástica. E isso aí, o que eu mais quero saber agora é o que ele pretende. Como anda o amor dele? Se ele está namorando, se ele ainda pretende casar igual você e o Diogo. E se a gente vai ser convidado? Aqui, Diego. Então, a Ligia Mendes fez uma série de perguntas para você. Primeiro, ela disse que você está lindo. Que ela acha você linda. A bancada toda lá disse a mesma coisa. Todo mundo... Franklin também disse que você... Todo mundo está falando que você está super bem. Ontem foi ao ar falando que você fez harmonização facial. Né? Diego é muito vaidoso. Botou lente nos dentes. Fez harmonização facial. Faz uma série de procedimentos aí. Porque eu acho importante ele se sentir bem. E ele... Eu quero que você fale disso. Eu acho que a questão até de eu ter sido mais vaidoso foi por conta de que eu me achava muito feio. Então, a primeira coisa que eu fiz foi com o Under. Eu coloquei as lentes dentárias. Por mais que meu dente fosse retinho e era branco, ele era muito pequeno. Em seguida, eu fiz o implante capilar. Que eu fiz... Gente, eu já fiz de tudo. Vocês não estão entendendo. Eu já usei os negócios que era amarrado. Que eu ficava com medo de sair da cabeça. O Bruno falava... Isso daí vai voar da tua cabeça. Vai, vai nas Olimpíadas. Isso vai voar da tua cabeça. Nas Olimpíadas do Rio, eu usava uma grudada. Se vocês olharem nas Olimpíadas do Rio. Não era meu cabelo não, gente. Era grudado. E aquilo ali era tão refém. Ficava ótimo. Eu gostava do resultado. Mas agora eu prefiro. Que agora é meu próprio cabelo. Ele cresce. Eu corto. Pinto. Eu pintei esses dias de caju. Aí o implante foi a segunda coisa que eu fiz. Harmonização facial. Eu fiz muito sutil. Eu fiz um pouquinho do meu maxilar. Um pouquinho de boca de Anitta. Porque eu queria ficar com a boca mais parecida. Não é por conta da boca da Anitta não. Mas é porque eu acho a boca dela bonita. Gente, eu estou impressionado com a liberdade. Com o que o Diego está falando das coisas aqui. Eu falo agora... Hoje em dia eu falo de tudo. Foi isso. Ainda vou fazer mais coisas. Eu fiz um pouquinho de preenchimento também abaixo do olho. Agora gente. Enfim. Estão pedindo aqui para a gente terminar um pouquinho o link aqui. Porque a gente já estourou o tempo. Ligia tinha feito mais perguntas. Perguntou se você ia se casar. Se você vai se casar. Como é que está a sua vida amorosa. Se todo mundo vai ser convidado para o casamento. Que a bancada inteira quer ser convidada para o casamento. Enfim. Quem vão ser os padrinhos? Se vão ser 54 padrinhos. Olha gente. O casamento que eu mais vi padrinho na minha vida. Foi o do Bruno e da Bia e da Branca. E não. O do Bruno pelo menos. O Bruno me colocou lá na frente. A Bia e a Branca. Eu falei assim. Gente, sou padrinho da Bia e a Branca. Tinha uns 70 padrinhos. Mas olha. Se eu me casar. Vocês são todos convidados. Ainda é um pensamento. Todo mundo que está assistindo também vai ser convidado. Ainda não é um pensamento atual. Eu estou namorando tem um ano e pouco. Eu hoje em dia estou me priorizando. Acho que é muito importante que eu esteja muito bem comigo. Se eu sentir que é a pessoa que é para o resto da minha vida. Que eu acredito que seja. É. Eu me caso. Eu convido todo mundo aí. Mas não tenho pensamento de casar não. Preferiria só no papelzinho ali. Mas vai querer casar na praia ou na cidade? O Bruno. Como o Bruno trabalha com casamento. Ele vai fazer eu me casar. Mesmo não querendo me casar. Não. Ele vai casar sim. Gente, é isso aí. A gente está brincando. Obrigado Ligia. Muito obrigado Franklin. Obrigado vocês que assistem o Tricotando. A gente fez mais uma vez ao vivo aqui do Rio de Janeiro. Direto da casa do Diego Hipólito. É isso aí gente. Tchau, tchau. Bruno Chateaubriand, seu maravilhoso. Quero te agradecer por essa entrevista. Agradecer também ao Diego Hipólito. Porque ele abriu aí mais uma vez seu coração. Eu ia fazer uma pergunta ali. Mas ele acabou falando. Deu tempo. Que é realmente a superação. Para quem se encontra ali no fundo do poço. Está pensando em colocar fim nas coisas. Ele é um exemplo vivo. De que existe saída sim para isso. Então quero agradecer. E Bruno, é o seguinte. Eu sei que o Diego tem muito mais para falar. Então grava com ele aí para a gente aqui depois, viu? Muito bem. Um super abraço para vocês aí. Fiquem com Deus. E a gente se fala. Parabéns pela atitude, né? Exato. Agora a nossa super loira Ligia Mendes está ali querendo falar. A Luísa Marilac, gente. Toda vez que eu vejo falar o nome dela é um babado, hein? Esse é aquele momento, né? Que a gente toma até aguinha. Toma uma aguinha. Nossa cuísta aqui com gás. Estou precisando para ficar calma. Para falar desse assunto, porque é um assunto polêmico, galera. Luísa Marilac... Desculpa. Por favor. Você já toma uma garrafa, filha. Não, essa está sem gás. Eu quero uma garrafa. Luísa Marilac participou do programa da apresentadora Eliana em 2011, né? Foi. Quando bombou nas redes sociais por conta daquele vídeo, né? Onde ela aparece na piscina com uma taça dizendo, pô, se isso aí está na pior, eu não sei o que é estar bem. E aí ela participou do programa da Eliana e no livro que ela acaba de lançar, ela revelou o seguinte, que a apresentadora a tratou muito bem durante a gravação do programa no palco e que depois, quando ela foi pedir para fazer uma foto nos bastidores, ela esperou por mais de uma hora e o segurança veio dizer para ela que a Eliana não iria tirar uma foto com ela porque ela se sentia indisposta no momento. Eu conheço muita apresentadora que faz isso, Franca. Tipo João Gorgol. Eu conheço muitos apresentadores de televisão que na frente das câmeras são super gentis com os convidados, entendeu? Desliga as câmeras, estou indisposta. Ah, não, você pode contar, Ken. Agora eu já quero saber. Não, é verdade, tem muitas aqui, muitas, muitas. Olha, eu adoro a Eliana, gosto muito dela, já fui em vários programas dela, mas a Eliana tem sim, às vezes, esses estartes de não querer fazer foto, de não estar, às vezes, está num momento ruim. Ela tem sim, eu não sei se aconteceu, não estou falando que aconteceu, mas eu já vi a Eliana se irritar no palco mesmo e não querer fazer foto e estar num dia ruim, digamos assim. Mas se irritar de não querer fazer foto ou se irritar por alguma coisa que saiu errado ali? Porque a gente tem um programa ao vivo aqui, o dela é gravado, mas é um programa grande, né? Com várias horas de duração. Se irritar, tipo... Com a produção, porque algo deu errado ou por não querer tirar foto? Dos dois. Tipo, dos dois. Parar... A Luisa Marilac falou bastante. Falou que não tira foto. Parar e falar, tira essa cadeira daqui. Gritar com todo mundo. Tira essa cadeira daqui, vocês não estão vendo aí? Tipo, até aí ok, ela está comando um programa. Mas, assim, não estou falando que ela fez, mas há comentários tipo que na frente das câmeras é super simpática. Depois, ela já esteve lá em casa comigo, sempre foi muito simpática. Adoro a Eliana, não estou falando que ela tenha feito isso. O Ariel... Mas pode ser que ela tenha estado no dia ruim. Com você sempre foi muito simpática. O Ariel Jacobovitz, que é o diretor do programa da Eliana, inclusive que eu conheço muito. Eu conheço. O Ariel falou que acha muito difícil, que é praticamente impossível uma situação dessa acontecer, porque ele fica junto com a Eliana antes do programa, né? Onde eles têm reunião de pauta, por aí vai. Ah, não é difícil, não. Depois, durante o programa e depois do programa junto. Ele falou que não teve, que ele se lembra desse dia e que ele não viu nada disso acontecer, não. São horas de gravação aí. Não fica grudado nela o tempo todo, não. Então, talvez tenha sido um dia aí em que realmente rolou uma indisposição, sei lá. Pode ser, gente. Pode ser um dia ruim, todo mundo tem um dia ruim. Pode ser. Exatamente. Quantas vezes, né? A Márcia... A Márcia... Olha que a Eliana mediu ela, olhou para ela com cara ruim. Tem muitas apresentadoras, não só da SBT, em outras emissoras, até aqui já teve, que desliga as câmeras, não quer fazer foto com ninguém, é antipática, é chata. Tem várias. Tem várias, sim. E eu acho a foto de respeito. Se o convidado vai lá, sai da sua casa, sabe? Fica lá esperando, no mínimo, né? Tratar a pessoa bem, fazer... Você não tá fazendo... Sorry, não é um favor. Para mim, acho que você tem que agradecer, eu acho. Na verdade, isso é um retorno do seu trabalho. Exato. Se alguém vem te pedir uma foto... Eu acho horrível isso. É porque a pessoa, de certa maneira, te admira e quer ter o registro daquele momento. Eu, pelo menos, penso dessa maneira, que independente do dia... Você tem toda a razão. Mesmo se o dia não estiver ruim... Se o dia estiver ruim para mim... Coitada, pessoa, obrigada. Por exemplo, você não tem culpa. A pessoa que vem tirar uma foto, não tem culpa que eu estou passando por um momento ruim. Acho que a pessoa que é famosa, não tá no dia bom, sai de casa. Exato, desculpa. Porque foi ser famosa, vai ter que aguentar. Desculpa. Quem já negou de tirar foto com vocês? Não é nem de vocês terem negado por alguém. Vocês já passaram por alguma situação assim? Micada, que você chegou e pediu para tirar foto com alguém e a pessoa falou... Olha, eu já passei aqui na RedeTV, fez a foto, mas com cara de não gostou. Melhor não ter feito, entendeu? Tem, tem vários. Sério? É. Não, eu, graças a Deus, nunca passei por esse tipo de situação, não. É chato, né? Porque, enfim... Mas tem sim, meu tranquilo. Então, se não tiver... Ah, não tô... Ah, tá bom. Eu vou super... Obrigadão, viu? É isso, exato. Não tem problema nenhum. Por isso que eu admiro muito o Rodrigo Faro. Além de ser o cara mais simpático que eu já vi na TV. Ele atende... Quem? Rodrigo Faro. Não, quer dizer... Ele é um exemplo de profissional, de simpatia. Gente, meu vizinho lá em Anga, até na casa dele as pessoas passam, ele faz foto, Não é à toa que ele é esse sucesso. Que ele é o que ele é. E temos a Xuxa. Também. A Xuxa que atende toda a plateia. Conta como que ela faz, Franklin, que a gente ficou apaixonada por isso. Se alguém não sabe, as pessoas precisam saber disso. É o seguinte, a Xuxa tá participando ali do programa dela. Na época, o Dance in Brasil, por exemplo. Acabou o programa, é feita uma fila de toda a plateia e a Xuxa vem. Exato. Na verdade, as pessoas vêm ao lado dela e é feito o registro, né? E esse registro é enviado para as pessoas depois. Então... É muito legal. Porque também ela não vai poder atender todo mundo, mas também ela vai virar as costas para os fãs dela. Ela atende todo mundo, só que existe uma agilidade ali, entendeu? Entendi. Agiliza o tempo dela. E por falar em Xuxa, rainha dos baixinhos, agora é o momento da nossa rainha loira aqui. Na verdade, ela foi vítima de uma quadrilha, ela foi vítima de um golpe. Nossa. Ela estava ali no aeroporto Santos Dumont, né? Com o namorado Caio Vaz, que é surfista. E eles estavam com a mala. E segundo ela, tinha sido um dia ruim, né? E aí o que aconteceu? Eles comemoram até o dia ruim. Deu tudo de errado, eles comemoram. Ele foi pegar uma cerveja para que os dois pudessem beber. Que bonitinho, gostei disso. Enquanto isso, ela ficou com as malas ali. Com as malas dela e dele. E inclusive tinha uma mochila dele. Por um momento, passa uma moça que seria uma gringa. Esbarra na mala ali, acaba esbarrando na mala. Ela pede desculpas para a gringa. E aí ela só se dá conta depois de que a mochila do Caio, que é o namorado dela, não estava. Uau. E aí ela pensa o seguinte, bom, acho que o Caio levou e eu não estou me lembrando. Aí quando o Caio chegou, ele falou, cadê minha mochila? Não, a mochila não está aqui. Aí ela se deu conta de que realmente... Foi roubada. Levaram a mochila dela, do Caio. É uma quadrilha, é uma quadrilha. Câmera em tudo quanto é canto, vai ter que mostrar a cara de quem pegou. Cadê essa gringa fajuta? Tem uma quadrilha nos aeroportos, gente. Isso é verdade. Não só... Na hora que você for pegar a mala também, viu, Frank? Tem que tomar muito cuidado. Aqui em São Paulo já prenderam as gangues todas. Eu já tive problema, já roubaram a minha mala assim. Eles vêm, esbarram, tipo, né? Não vi, não sei, pá, pega e vai embora. Sabe o que é pior? Mas você conseguiu pegar de volta? Não, perdi a minha mala. Porque ela foi até a Infraero falar, relatar. E aí eles disseram, não, é super normal porque tem uma quadrilha que realmente atua. Mas não é normal, gente. Eu estou lá no Rio de Janeiro, tá doido? É normal acontecer esse episódio porque existe uma quadrilha que faz isso aqui pelos arredores. E onde está a segurança do aeroporto? Exatamente isso. Porque a gente paga para embarcar, a gente paga, entendeu? Exatamente isso. Ai, 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 ai. O que aconteceu? Aquele momento. Hoje foi muito rápido, sabia? Muito rápido. Eu nem tempo, gente. O RedeTV, dá mais tempo para a gente. Eu acho. A gente está muito rápido a coisa aqui. Não dá tempo de fazer nada. Estamos aqui de olho no Amaury, quem está segurando essa câmera. É. Um homem sexy, lindo, charmoso. Hello, Amaury. Nós vamos embora falando, ó, querem saber mais alguma coisa? Falar do que vocês querem saber? Domane. TricotandoRedeTV. 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 Tem o YouTube também, a gente está lá 24 horas. É só entrar, acessar lá que você vai encontrar a gente. Tem nossas redes sociais, Franklin Davi, Ligia Mendes, Val Marchiori. Então a gente fica sempre conectado. Ó, e tem coisa especial da Marcia Senes que vai ser colocada amanhã no ar, porque hoje a gente ficou com saudade dela. Mas amanhã tem muita notícia boa, né? Ó. Sexta-feira. Tchau.